A forma de discutir um pouquinho sobre as hipóteses, então as hipóteses serão mais uma sessão do nosso trabalho científico e ela vai continuar uma discussão que começou lá nas nossas unidades anteriores, lá nos nossos vídeos anteriores. Então nós começamos com a definição da introdução, onde nós definimos o tema, delimitamos o tema e chegamos no problema da pesquisa depois nós vimos a justificativa do nosso trabalho, depois definimos os objetivos geral e específico vimos que o objetivo geral deve ser definido em uma frase, os objetivos específicos esperam-se que ele esteja apresentado em tópicos então a gente pode perceber que a gente vem caminhando no sentido, trazendo o nosso trabalho, ele tem um sentido lógico então ele tem uma organização lógica e a gente chega então nas hipóteses, a gente começa a verificar as hipóteses no que são as hipóteses? Então as hipóteses na verdade ela é uma resposta provável e provisória de um problema em questão então na verdade a hipótese ela é algo que pode ser, então a gente tem uma ideia do que seja então não precisa e nem deve ter as respostas nesse ponto, até um contrassenso, você não deve fazer uma pesquisa da qual você já sabe qual é o resultado, não faz muito sentido então fica claro que o primeiro passo para se ter um bom trabalho nesse sentido é a definição e a formulação boa do seu problema de pesquisa porque nós estamos vendo que tudo vai nesse sentido, tudo parte do problema então justamente a hipótese, ela é ou elas são, depende de quantas você tem prováveis ou supostas respostas para o seu problema de pesquisa mesmo, repito, mesmo que você não saiba qual é, na verdade nem se espera nesse ponto que você saiba quais são as respostas porém você tem ali um conhecimento prévio, você tem uma ideia de onde essa pesquisa pode ir então a hipótese ela existe justamente para orientar a sua pesquisa então você já consegue definir basicamente ali quais são as direções que você deve pesquisar de acordo com as hipóteses que você pode testar de acordo com as hipóteses que você pode conferir se leva ou não a algum resultado que você espera então a função da hipótese ela é essa de orientar o pesquisador ela vai manter uma ordem no seu trabalho de pesquisa ela vai estabelecer um sentido para você investigar aqueles fatos então as sugestões formuladas na hipótese elas podem não ser as soluções para o problema mas saber se são é a tarefa da pesquisa então você vai verificar se essas hipóteses que você definiu no começo da sua pesquisa se elas têm ou não fundamento então esse é o trabalho da pesquisa este é o sentido da pesquisa então não se trata nesse ponto de você definir lá a resposta dos problemas são esse, 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 esse é porque aí você já deixaria claro nessa etapa do seu trabalho que você já tem as respostas à sua pesquisa antes mesmo de realizar a pesquisa porém você tem sim uma ideia das possibilidades que você tem e essas possibilidades elas são essas hipóteses e uma questão muito importante é que a hipótese ela deve ficar você deve manter essas hipóteses dentro da delimitação que você propôs para o seu trabalho então você não pode deixar de hipótese nenhuma que a sua hipótese ela sobressaia ou ela seja mais abrangente do que a delimitação que você propôs para o seu trabalho você delimitou o seu trabalho de uma tal forma e na hora de definir as hipóteses do seu trabalho essas hipóteses devem ficar dentro da delimitação do seu tema tanto da delimitação do tema quanto do problema de pesquisa mas a gente já sabe que daqui para trás tudo que nós tivemos lá atrás nós já tomamos o cuidado de manter sempre delimitado ao que nós já tínhamos ao problema da pesquisa que nós já tínhamos então na hipótese na definição da hipótese a gente também não deve sair dessa delimitação a gente não deve de forma nenhuma sair desse problema de pesquisa que nós temos então propõe-se por meio da hipótese uma resposta ao problema sem saber se as observações fatos ou dados aprovarão ou a refutarão óbvio porque aqui nós precisamos de desenvolver a pesquisa inteira para a gente saber qual é o resultado e a hipótese é uma provável é um provável resultado é uma provável resposta então sempre a gente parte de uma ideia e conhecimento prévio você não vai pesquisar algo que você não faça ideia se você tem um conhecimento prévio do que você está pesquisando você tem ali minimamente as possibilidades que essa pesquisa pode te dar de caminho quais são os caminhos possíveis que essa pesquisa pode te dar então por meio desses caminhos possíveis você é capaz de definir ali algumas hipóteses então a ideia é essa olha, com esse trabalho eu consigo eu devo testar tal, 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 tal e hipóteses então você consegue ter uma ideia das possibilidades que você tem você não vai de maneira nenhuma concluir nas suas hipóteses se você concluir na sua hipótese significa que você está pesquisando algo que você já está já sabe e pior você já tem até a resposta já tem até a sua conclusão ainda numa etapa anterior à sua pesquisa propriamente dita só após a realização do trabalho pode-se ter a solução pode-se ter a resposta do problema então a resposta em si você tem lá no final e no final você vai poder até até comparar a sua resposta com as hipóteses que você tinha porque as hipóteses você precisa testá-las então você vai saber que tal hipótese ela é refutada tal hipótese foi provada assim, assim, assado então você vai ter todo o seu trabalho em cima dessa organização que você estabeleceu por meio dessas hipóteses então sem a orientação de hipótese não se sabe o que observar é o ponto de partida então você definiu lá quais hipóteses você tem para a sua pesquisa e a partir dessas hipóteses você vai investigar se elas são se você consegue provar ela ou se você não consegue provar ela se você vai refutar aquilo que você definiu na sua hipótese então repetindo aqui a hipótese ela é muito importante porque ela vai orientar o sentido do trabalho pode-se ter uma e não importa quantas hipóteses você tenha então você vai ter ali no mínimo uma mas geralmente você tem você vai ter mais hipóteses porque você pode dar caminhos diferentes para o seu trabalho em questão é interessante que você tenha outras possibilidades que você tenha outras formas de investigar o assunto que você está pesquisando no seu trabalho nós podemos definir melhor ou caracterizar melhor uma hipótese como sendo frases que apresentam uma relação de causa e consequência e elas são na verdade testes entre variáveis a gente vai ver daqui a um pouco a gente vai ver nas próximas na sequência como que a gente define como que a gente identifica as variáveis que nós normalmente trabalhamos nas hipóteses então ela é formulada como uma solução provisória para determinado problema já estamos discutindo bem essa questão até porque a gente não tem resposta a gente vai imaginar esse possível caminho a gente vai imaginar esse possível encaminhamento que nós vamos dar para essa pesquisa e aí então a gente vai trabalhar em cima de hipóteses mas na verdade a gente vai trabalhar com a noção de testes de variáveis e a relação de causa e consequência entre essas variáveis e ela apresenta caráter explicativo ou preditivo então preditivo por quê? porque pode-se tentar prever um fato futuro com essa definição da hipótese explicativo é no sentido de que o fato A por exemplo ocorreu em decorrência do fato B onde o fato A e o fato B são duas variáveis que estão sendo analisadas são duas variáveis que estão sendo averiguadas então a hipótese vai sempre nesse sentido é aqui que a gente vai tentar encaminhar melhor o trabalho e pode ser dessas duas formas a gente pode trabalhar com essas duas formas mas como que a gente vai prever tentar prever fato futuro ou estabelecer relação entre duas variáveis porque ela todo esse conhecimento que a gente precisa é compatível com o conhecimento científico em geral então você precisa estabelecer toda essa questão quando eu digo tentar prever o fato futuro não quer dizer que vai trabalhar com imaginação e tudo mais a gente vai trabalhar com informações que são compatíveis com o conhecimento científico em geral então esse prever aqui não é algo que não seja de acordo com o conhecimento científico em geral é precisa a hipótese ela precisa possuir uma consistência lógica então isso aqui é o básico não só a hipótese tudo que nós estamos vendo aqui precisa de possuir uma consistência lógica então precisa fazer sentido no âmbito do trabalho então quando você vai definir as suas hipóteses você não pode naquele sentido de apresentar caráter explicativo ou preditivo você não pode ao tentar prever um fato futuro por exemplo sair prever um fato que não está dentro da delimitação do seu tema que não está de acordo com o seu problema de pesquisa então você precisa manter a consistência lógica do seu trabalho você precisa que as suas hipóteses sejam elas quantas forem elas precisam estar relacionadas com o que você está pesquisando precisa estar relacionadas com a sua a sua delimitação e o seu problema de pesquisa outra coisa que é muito importante porque aqui como a gente está falando que a gente vai trabalhar ali com possíveis possíveis encaminhamentos que você vai dar para o trabalho você está dando uma liberdade você está tendo na verdade uma liberdade maior para você escrever essas suas hipóteses e na verdade é isso mesmo desde que você possua que você se mantenha na sua delimitação no seu problema no seu assunto que você está está desenvolvendo você deve sim imaginar ali as possíveis possibilidades que você tem então essas são as hipóteses porém você tem que pensar que todas as hipóteses que você definir elas precisam ser passíveis de verificação empírica das suas consequências então não adianta nada você definir ali uma hipótese e essa hipótese não é passível de verificação você não consegue comprovar ou refutar aquela ideia que você definiu ali na sua hipótese então esse é um cuidado muito muito importante porque as hipóteses não podem ser inventadas a qualquer custo de qualquer jeito a torto e direito elas têm que ser pensadas mas você sabe que o segmento todo o trabalho posterior que você vai ter na sua pesquisa ela vai ser de acordo com o que você está definindo na sua hipótese nesse ponto então se você define uma hipótese que você não consegue comprovar nada que você não é passível de você conseguir alguma comprovação a sua hipótese é falha e ela pode te atrapalhar futuramente no andamento do seu trabalho visto que é ela que vai te orientar ela que vai organizar toda a sua pesquisa mas então como redigir uma hipótese então há várias formas de formular hipótese a mais comum é você está sempre trabalhando com uma variável com duas variáveis uma em consequência da outra então olha o exemplo aqui se x então y se aconteceu tal coisa então vai acontecer tal coisa ou tal coisa aconteceu em decorrência de uma outra coisa então é sempre uma comprovando uma variável comprovando a outra ou uma variável explicando a outra ou seja é uma situação de consequência então sempre você vai ter normalmente você vai ter duas variáveis numa hipótese então sempre uma em consequência com a outra uma vai responder a outra então a relação pode ser feita entre apenas duas variáveis ou entre mais duas variáveis então normalmente você tem uma situação em que você tem duas variáveis numa hipótese porque vai ter essa questão essa relação de causa e consequência mas não quer dizer que você não possa trabalhar com mais variáveis numa mesma hipótese pode sim isso pode acontecer tá as hipóteses elas sempre elas são apresentadas na forma afirmativa nós temos lá o problema que é na forma interrogativa a hipótese aqui é na forma afirmativa lembrando que todas as hipóteses elas têm um sentido qual é o sentido da hipótese de todas as hipóteses comprovando ou não explicar ou responder a questão de pesquisa tá então não vem necessariamente na forma de texto mas pode ser no caso de texto se for um se for um trabalho né um texto que você precisa fazer um artigo por exemplo no formato de um artigo que você vai não vai ter ali aquela divisão ou você tem uma redução na divisão de sessões por exemplo então se você está trabalhando com uma se a sua pesquisa ela é no formato de um de uma dissertação por exemplo ela se você vai vai ser apresentado em forma de tópicos né essas essas hipóteses porém se você está fazendo um texto científico se você está fazendo um artigo científico você não tem muito bem delimitado ou separado essas sessões então normalmente você tem que fazer em texto corrido bom enquanto o problema como já dito anteriormente ele é apresentado de maneira interrogativa a hipótese ela é apresentada de maneira afirmativa então olha só nós temos aqui um exemplo bem simplificado dessa situação então imagina um trabalho onde nós temos um como problema né a constante migração de grupos familiares carentes influencia em sua organização interna então essa é a pergunta do trabalho essa é a pergunta da pesquisa né e aí nós poderíamos ter como exemplo de uma hipótese se houver elevado índice de migração de grupos familiares carentes então haverá elevado grau de desorganização familiar não quer dizer que isso seja verdade mas isso é uma hipótese isso deve ser testado depois você vai ter a resposta se isso é verdade ou não se essa hipótese se comprovou ou se essa hipótese foi refutada mas perceba que ela tem uma relação de causa e consequência a gente consegue identificar claramente as duas variáveis que devem ser testadas aqui né quais são as duas variáveis o índice de migração de grupos familiares carentes e o grau de desorganização familiar então essas duas variáveis elas devem ser colocadas uma como consequência da outra ou uma como explicação né como explicação da outra variável então nós temos aqui um exemplo bem simplificado de como seria uma hipótese partindo de um problema então aqui tem clara relação de causa e consequência no problema e na hipótese então a gente pode perceber que tem causa e consequência apresentado no problema tem causa e consequência apresentado na hipótese a gente consegue separar direitinho aqui né ou claramente as duas variáveis então a hipótese é uma mera possibilidade futuramente isso vai ser comprovado e é aqui que está o trabalho de pesquisa né aqui a hipótese vai orientar para onde para o que você precisa pesquisar para testar essas variáveis que estão sendo apresentadas na hipótese então a gente tem duas variáveis claras como já foi dito né índice de migração de grupos familiares e grau de desorganização familiar são as duas variáveis apresentadas são as duas variáveis que precisam ser testadas e aqui a gente tem uma relação de causa e consequência de uma para a outra então pode-se estabelecer índices para as variáveis alto, médio, baixo por exemplo justamente para tentar né dar uma noção para o leitor do do como essas variáveis o quão forte é a relação dessas variáveis né então por exemplo a gente pode identificar na hora da pesquisa que para um grau de desorganização familiar alto precisa de um índice de migração de grupos familiares também alto né então você consegue você precisa categorizar essas suas variáveis para que isso te organize para que isso te ajude a organizar a sua pesquisa e você consiga né as respostas que você precisa então a gente vai ver né daqui um pouco que essas variáveis que você normalmente tende a categorizar elas podem ser quantitativas ou qualitativas então as hipóteses apresentam em geral as seguintes características né então elas precisam ter consistência lógica não pode possuir contradições em seu enunciado verificabilidade né também já vimos isso não tem sentido você ter uma hipótese no seu trabalho que não é possível de verificar né então não tem é um princípio básico o princípio da verificabilidade então quando você vai definir a hipótese você precisa tomar esse cuidado simplicidade né aqui menos é mais né não precisa de ficar rebuscando demais o texto você vai só confundir na verdade aqui não é a hora né de você apresentar complexidade muitas complexidades no seu trabalho precisa ter relevância né ter aptidão para a explicação dos fatos ou seja eu estou pesquisando sobre sei lá a migração né o exemplo que nós acabamos de ter aqui né na organização familiar não adianta nada eu pesquisar algo que não tenha nada a ver com esse assunto pode até ser algo relevante para outro assunto mas para esse não demonstra relevância nenhuma então você tem que trabalhar essa relevância então a sua as suas hipóteses elas precisam estar montadas precisam ser definidas com a relevância e não é relevância científica apenas não é uma relevância científica porém de acordo com o tema que você está pesquisando precisa ter especificidade né então deve é claramente ser relacionada com a sua possibilidade de ser verificada né não deve ser expressa de forma geral então é muito vai muito no que estávamos dizendo aqui sobre a relevância então ela tem que ser possível né de ser verificada e naquele contexto né não pode ser expressa de forma geral que a gente não está trabalhando com problemas de forma geral né nossas hipóteses são para problemas específicos é plausibilidade né então deve ser admissível como possível solução para o problema né também vai nesse sentido nós temos um problema pesquisa em cima daquele problema e a hipótese foge completamente disso então não tem sentido então a hipótese tem que ser de acordo com o problema a profundidade deve ser mais específica possível né e também não podia faltar a questão da originalidade então uma hipótese não deve ser formulada sobre outras já existentes ou muito semelhantes de outras pesquisas né pois se torna destituída de interesse todo mundo já conhece todo mundo já sabe o que vai acontecer o leitor possivelmente vai perder o interesse na leitura né do seu trabalho porque ele não se torna útil não tem utilidade nenhuma de você estudar algo que você já sabe onde vai levar bom falamos muito das variáveis mas não definimos ou não vimos nada muito específico sobre elas então nesse momento aqui a gente vai começar uma discussão né pra entender sobre essas variáveis que elas vão estar contidas nas hipóteses então essas variáveis elas podem ser quantitativas ou qualitativas não quer dizer né que uma variável precisa ser apenas de uma de uma forma ou que você só possa ter uma forma de variável você pode ter variáveis quantitativas ou ou na verdade e variáveis qualitativas no mesmo trabalho ela tem a função de medir ou analisar coisas fatos ideias etc parece estranho falar em medir ideias né mas na verdade sim né elas podem medir ideias né pode ser a gente pode estar falando aqui de variáveis qualitativas pra medir ali o quão tem de aderência né uma ideia em detrimento de outra em cima de um problema em questão que você está discutindo é o critério né tem critério pra classificar né autor pensa do jeito x e outro autor pensa do jeito y também né você consegue classificar isso na verdade são ideias né que você consegue medir ou analisar por meio né das suas variáveis então antes de continuar nós precisamos definir formalmente na verdade nós temos né uma definição formal de variáveis que pode ser considerada uma classificação medida um conceito construto ou conceito operacional que contém ou apresenta valores aspectos propriedades ou fator de ser nível em um objeto de estudo e passível de mensuração então na verdade é tudo isso que nós estamos discutindo né então a variável ela vai ser vai ser pra gente como algo que nos formalize né a questão de obter ali uma comparação ou uma medida né digamos assim então toda variável ela é composta de seguintes itens o nome a gente vai conseguir identificar claramente o nome dessas variáveis dentro de um texto dentro de uma hipótese algum tipo de definição verbal sistema classificatório conjunto de categorias então é justamente isso né o sentido dela é esse é pra gente fazer comparações né entre uma variável e outra né entre uma uma estrutura e outra enfim né ela vai possuir esse conjunto sistema classificatório né ou conjunto de categorias e o processo que permita a ordenação ou a classificação dessas ideias então uma variável quantitativa como exemplo né são poderia ser quantas pessoas votam em uma determinada região perceba que aqui a gente está trabalhando com números né que a resposta que a gente tem vai ser um número né ou um conjunto de números formando uma 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 estrutura de dados estatísticos né e nesse mesmo nesse mesmo sentido nós temos uma variável qualitativa né por exemplo qual é o grau de interesse do cidadão em votar em uma determinada região perceba que apesar né de eu não não conseguir expressar aqui em números mas eu preciso de um sistema classificatório como que eu respondo como que a gente responde como que a gente trata uma variável desse tipo né então você pode utilizar qualquer metodologia que você tenha para fazer essa pesquisa para você chegar nesse 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 resultado porém você precisa de um sistema que te permita classificar isso né é alto é médio é baixo é ideal é não ideal é sabe então você precisa de ter alguma estrutura para você classificar e conseguir representar essa variável então olha só como exemplo vamos imaginar aqui um problema de pesquisa depois vamos estabelecer algumas hipóteses para essa pesquisa então olha o problema de pesquisa quais itens presentes no conceito de nação na Rússia surgidos a partir do século 16 influenciam um comportamento político contemporâneo dos russos percebam que está de vermelho é uma variável e está de azul é outra variável então aqui a gente já tem essa noção de duas variáveis e já traz para a gente uma relação de causa e consequência então a gente tem aqui uma causa e a gente tem uma consequência vamos ver quais são possíveis hipóteses de pesquisa para para esse trabalho primeiro o comportamento político na Rússia atual é condicionado diretamente pela ideia de patrimonialismo o qual por sua vez é um dos componentes fundamentais do conceito de nação da maneira que o mesmo se desenvolveu na Rússia então nós temos aqui claramente uma boa hipótese e claramente duas variáveis o comportamento político na Rússia atual e a ideia de patrimonialismo então uma como consequência ou causa e consequência da outra outra hipótese para você conseguir responder esse problema de pesquisa a igreja ortodoxa considerada como um dos pilares da nação russa historicamente incentivou a submissão da população aos kizares o que levou até os dias de hoje a população a ver o líder político supremo como uma pessoa que nunca erra e que portanto tem direito de se utilizar do poder político da maneira que acreditar será melhor para a população então aqui nós temos uma variável que é a igreja ortodoxa e a outra variável é o comportamento político do cidadão então percebam que a gente tem sempre essa relação de causa e efeito outra hipótese o povo russo é historicamente acostumado com a ideia de que o estado deve ser forte provedor com alta incidência de personificação do poder nesse sentido a população russa não vê problema em abrir mão dos seus direitos políticos para em troca obter benefícios vindos do estado tais como a manutenção da ordem então nós temos aí também claramente as duas variáveis presentes nesse texto e é uma outra hipótese para responder a pergunta da pesquisa em questão então alguns exemplos das definições das variáveis então as variáveis comportamento político na rússia atual então é uma variável com essa variável pretende-se analisar qual a visão política dos russos na atualidade então se os mesmos votam de acordo com os padrões democráticos ou de acordo com os padrões ditatoriais então percebam que aqui a gente já consegue identificar as variáveis e a gente já consegue ver perceber que essa variável é para comprovar uma situação em detrimento de outra aqui a gente vai a gente tem duas possibilidades para essa variável então a gente pode ver que a gente consegue que a nossa resposta vai estar em cima a resposta que o posicionamento eles votam de acordo com padrões democráticos ou de acordo com padrões ditatoriais aí não quer dizer que todos são de um lado ou todos são de outro quer dizer que ele pode ter uma tendência maior para um lado tendência maior para o outro ou seja serão criados recursos para medir para testar essas variáveis outra variável patrimonialismo com essa variável pretende-se analisar de que forma o conceito de patrimonialismo está presente na cultura e na sociedade russa e desde quando então é uma variável para ver ou para medir o quanto o patrimonialismo está presente na cultura da sociedade russa outra igreja ortodoxa russa com essa variável pretende-se analisar com a influência durante o desenvolvimento cultural do país e por fim a participação política individual que a ideia aqui seria analisar quais as motivações que levam cada indivíduo a participar politicamente ou seja nós conseguimos verificar como a hipótese é formada ou como a hipótese deve ser formada e o que a gente utiliza como ferramenta para trabalhar essas hipóteses que são as variáveis onde elas aparecem no texto e qual a importância delas e é interessante que você identifique você tenha noção dessas suas variáveis porque são elas que você vai utilizar todo o desenvolvimento da sua pesquisa é a partir dessas variáveis que você vai se orientar periferFF de r o d O que é isso?